E aí galera, quem fala é LMK, eu tô pensando o seguinte, pensando não né, a gente chegou a 3 mil, 3 mil, eu ia falar 3 mil mesmo, meu Deus, que é muita coisa né, nossa, cara que alegria, e eu tô pensando numa coisa legal que é o que, responder os comentários, só que não fazer um vídeo, fazer uma live né, e aí dure o tempo que durar né, porque bem, eu tô usando PS4, então ela pode ir a qualquer momento, mas ela vai ficar provavelmente salva no canal tá galera, e esse daqui eu aviso, eu provavelmente vou fazer a live amanhã, que dia amanhã que eu tô, sabe, eu não tô, eu não tô lembrando porque né, Amanhã é terça-feira, terça ou quarta, mas provavelmente vai ser amanhã, certo, horário eu não sei, mas mais ou menos, de tarde tá, é certo que é de tarde, a partir das 3 horas provavelmente vai ser a live, talvez ela comece 3 ou 4 horas, e eu vou fazer com minha amiga Kawan, e aí vocês dizem, o que que é, pode ser jogando um COD né, um Call of Duty, só pode ser um jogo tá, infelizmente, ou Fortnite, pode ser um, acho que mais legal Fortnite que tem mais moda né, a gente pode jogar um Battle Royale, pode jogar aqui, um criativo, então deixa nos comentários aí, que jogo vocês querem que eu jogue, e aí provavelmente amanhã, ou depois, eu faço a live respondendo no comentário de vocês.